A Lini já ajeita nos manequins uma tendência que deve continuar no próximo inverno. O inverno agora vem com essa tendência militar, uma tendência já muito usada e é uma moda bem interessante, bem diversificada. Em meio às cores ainda do verão, o verde mais fechado, a cor que mais remete ao militar já aparece em várias lojas. Tem macacão, sainha, vestido, tudo com acabamentos que lembram os uniformes do exército. Pensando nessa tendência, o Rai criou dois modelos de camisas, com detalhes nos bolsos e nos ombros. As peças criadas pelo estilista fizeram tanto sucesso que das primeiras 60 só restam essas duas. E o que era para ser uma tendência masculina, acabou ganhando os looks femininos. Surpreendentemente, não só homem, mulher também. Tem umas três mulheres que trabalham com moda aqui no shopping, que comprou para usar ela como jaqueta e usar ela amarrada. Esse designer de moda explica como abusar dessa tendência. Uma camisa masculina pode ser jogada por cima de um look casual, com uma camiseta, um short ou uma calça, ou até por cima de algum vestido. Depende da ocasião. A camuflagem está até na roupa da academia, mas ela não precisa ser assim só no verde, preto, marrom. A estampa camuflada pode vir em tons de rosa, amarelo, azul, porque diferencia e sai do lugar comum, que é o verde. E o pessoal não tem medo de ousar com as roupas fitness. Então, pode apostar nas cores e chamar a atenção. Com o militarismo, é possível passear do chique ao casual. A Lúcia está aqui e olha um modelo despojado em moletom. Um presente para o filho, que adora essa moda com pegada de aventura. Os jovens de hoje gostam muito desse tipo de blusa, com esses detalhes.